Nós estamos convergindo, convergindo para encontrarmos uma solução. Que solução é essa? Evidentemente, fazer o equilíbrio financeiro, é, sim. Mas também, sim, tratarmos da sistema de integração, que a população exige muito, e também de renovação de frota. A frota dos ônibus hoje da Grande Florianópolis é muito velha. Chega de 12 a 15 anos. Então, nós precisamos também renovar. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Gisele Dalpias para conversar com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, sobre o futuro do sistema de transporte público na Grande Florianópolis. Deputado Marcos Vieira, nós agradecemos a sua participação. E eu começo perguntando, a Comissão de Finanças, que é presidida pelo senhor, vem promovendo um ciclo de reuniões para tratar da situação financeira desse serviço na região. Na sua avaliação, quais as principais dificuldades identificadas nesse processo, nesse debate? O sistema de transporte coletivo, de um modo geral, em Santa Catarina, ele funciona de forma muito precária. Praticamente, são concessões que foram concedidas há anos, talvez décadas, que venceram seus prazos e que, infelizmente, o Estado se tornou ineficaz na elaboração de novos editais e na elaboração de novas concorrências, para regularizar toda a situação. Por isso, muitas vezes, que o Ministério Público tem tomado para si, ou tem puxado para si, essa questão. Mas, mais recentemente, aqui na Assembleia Legislativa, houve um sentimento de mudança da Constituição do Estado, no sentido de, primeiro, também trazer para o ordenamento jurídico de Santa Catarina, o transporte passageiro aquaviário, porque, até então, só se permitia, contra as chamadas concessões ou permissões, do transporte rodoviário. Então, trouxemos para dentro do ordenamento jurídico, da Constituição, o aquaviário. Segundo lugar, muito importante, né? O ordenamento jurídico brasileiro já prevê, não só a concessão e permissão, também a autorização, como sistema mais moderno, de tratar a questão do transporte e de passageiro no Brasil inteiro. E nós trouxemos para dentro do ordenamento jurídico de Santa Catarina, para dentro da Constituição, também a questão da autorização. Então, passou a ser concessão, permissão e autorização. E mais, prevendo que a regulamentação desses três sistemas, concessão, permissão e autorização, por meio de decreto e não mais por meio de lei, para facilitar. E aí, nós pegamos o sistema metropolitano da Grande Florianópolis como modelo, como piloto, para trabalharmos a questão de modernização de frota, a questão de integração e a questão do reequilíbrio financeiro das empresas. Por quê? Porque das seis empresas, cinco estão em recuperação judicial. A pandemia fez com que ela sofresse muito. A maioria das empresas, prestadores de serviços do Brasil inteiro, e aí um exemplo, as empresas de eventos, sofreram bastante. E a de transporte coletivo, como a aviação aérea, também sofreu violentamente. Então, todas elas tiveram que entrar em recuperação judicial. Então, nós estamos, nós formamos um grande grupo, que é a Assembleia Legislativa como mediadora, como intermediadora de todo esse processo, e chamamos para conversar a agência reguladora, Secretaria da Infraestrutura, Tribunal de Contas, também a Aresc e também a Sudesc. E também todo o sistema para conversar. E graças a Deus, e graças à vontade de todos, nós, ao longo dessas reuniões todas, nós estamos convergindo. Convergindo para encontrarmos uma solução. Que solução é essa? Evidentemente, fazer o equilíbrio financeiro? É, sim. Mas também, sim, tratarmos da sistema de integração, que a população exige muito, e também de renovação de frota. A frota dos ônibus hoje da Grande Florianópolis é muito velha. Chega de 12 a 15 anos. Então, nós precisamos também renovar. O Governo do Estado, por intermédio do secretário Cleves, por intermédio do secretário Géi Comper, tem se mostrado também muito propenso a aceitar um projeto para que possamos ter aí um programa de renovação de frota. Se der certo na Grande Florianópolis, nós vamos levar toda essa situação para as demais regiões de Santa Catarina. Essa ideia de modernização, que deve ser o fruto dessas discussões da comissão, ela vai exigir algum tipo de novas propostas legislativas a partir da própria comissão, por exemplo, para poder se colocar no papel, aliás, para poder tirar do papel essas modernizações? Sim, alguns itens, sim. Por exemplo, vamos lá. Modernização de frota, né? Evidentemente que, no caso da modernização de frota, deverá haver uma redução do ICMS quando as empresas vão adquirir os seus zonas, né? É também, com possível linha de financiamento por parte do Badesco. Aí sim, a Assembleia será instada a se manifestar. Caso contrário, toca-se, porque por decreto o governo vai fazer toda a regulamentação. Certo. E quanto à questão do cálculo de tarifa, existe uma ideia de modificar a sistemática de cálculo da tarifa cobrada do passageiro? Tudo isso já tem um sistema. As agências reguladoras do Brasil inteiro, eles têm um sistema, né? Uma modalidade de cálculo da tarifa. E, evidentemente, a empresa, aliás, a Aresc, que é a agência regulador, tem que entrar em todo o sistema das empresas. O que é todo o sistema? Bilhetagem. Quer saber quantos passageiros as empresas transportam por trecho, qual os horários de maior pique, enfim, tudo isso está sendo feito no levantamento. E também, evidentemente, que todo o sistema de bilhetagem também foi passar para a Secretaria de Estrutura para que ela possa tomar conhecimento. Então, já está havendo essa boa integração entre a Secretaria de Estrutura, a Aresc, a agência reguladora e as empresas de transporte coletivo da grande floresta. Não tenho dúvida nenhuma que é um processo inovador e que vai dar certo em Santa Catarina. Como o senhor falou, já há uma convergência entre todos os atores envolvidos. A comissão vai continuar intermediando esse diálogo? Serão realizadas novas reuniões? Como é que vai ser esse processo daqui para frente? Sim, com certeza. O mais importante de tudo, gente, e aqui me deixa muito contente, muito feliz, é de que na primeira reunião nós tratamos da convergência. Eu pedi para que todos, 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 no bom sentido, assim, num linguajar bem popular, que todos desarmassem os canivetes, que guardassem os canivetes e partissem dali para frente no sentido de colaborar um com o outro. Porque havendo a convergência, havendo algo que passa a ser comum, a população vai ganhar. E o que a população precisa? Ela precisa de ônibus modernos, sistema integrado, precisa trafegar com mais segurança em horários que mais lhe convêm. Não tenho dúvida nenhuma. Evidentemente que trata-se também de aumento da passagem. Isso é natural. E, deputado, em quanto tempo é possível esperar que essas mudanças virem realidade aqui na Grande Florianópolis? Vamos lá. Nós estamos aí já há uns quatro meses, não falo a memória, tratando essa questão. Para tratar da finalização de todo esse processo, vamos até final do meio de agosto. Dali para frente, tem todo o sistema de integração, que as empresas têm que sentar, têm que se entenderem, porque senão começa, vai invadir a linha das outras. Enfim, tudo isso vai ter que se trabalhar. Da mesma forma, também, a questão da renovação de frota. Nós temos aqui só a região metropolitana tem praticamente 400 ônibus. Daí, para mais, né? E se estender para Santa Catarina é algo gigantesco. Então, não tenho dúvida que é um processo demorado, mas não tenho dúvida nenhuma de que, levando a cabo, isso vai dar certo. Perfeito. Deputado Marcos Vieira, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado. E até uma outra oportunidade. Tá bom. Muito obrigado, deputado Marcos Vieira. Esse foi o Ordem do Dia, podcast e entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima. E até a próxima.